Participe do sorteio de 3 anos de parceria entre Prime MTG e Formato For Fun, leia as regras na descrição. Este conto a gente vai acompanhar a ascensão da cantora Kit Canto, que vai ser também inclusive a comandante principal do deck dos... Naya não, como é que é o nome? Eu esqueci, é o cabarete. Vai ser a comandante dos cabarete. Ela já está aí na capa do comando, inclusive você pode comprar este deck na pré-venda já lá na Prime MTG usando o nosso cupom. Você pode participar usando o código do sorteio que está na descrição aqui embaixo. Ou então, você pode usar o cupom FORMATOFORFUN caso você já tenha participado do sorteio, afinal no sorteio só vale uma entrada por pessoa, né? Vamos nessa então falar do conto que se chama LA Cat Blues. Deve ser algum trocadilho com algum blues conhecido, não conheço tanto assim. A LA Cat seria tipo gato de rua, gato de viela, né? É um gato, tipo gato, um gato perdido, sei lá, LA de Alameda ou de viela, rua, enfim. É isso, vamos nessa. A história começa com a Kit num metrô, né? Ela está num metrô ali cheio de mini frascos de Halo. E sendo chacoalhada, né? Dentro do metrô e pensando, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Ela era apenas uma simples cantora e agora ela está nessa roubada. E aí a gente volta um pouquinho no tempo. Quando ela estava na estação de metrô, ela sempre cantava no metrô. E naquele dia ela tinha conseguido o local mais acústico do metrô, né? Que ela fica de costas para uma determinada parede, lá em um dos cantos daquele metrô. E ela consegue ficar num local onde aquele som projeta super bem. E ela consegue, assim, ter mais sonoridade para fazer os seus números. Ela canta ali. Não fala no texto, ou eu não entendi, talvez, né? Se ela toca algum instrumento também. A princípio ela só canta. Não sei se ela tem alguma caixa de som movida a Halo ou coisa do tipo. Não seria estranho, esse mundo é bem tecnológico. Mas ela consegue cantar ali e tal. Ela disse que naquele dia ela estava tendo apenas uma única plateia, que são os pombos. Os pombos ali do metrô, eles sempre ficavam em grupo em volta dela. Sempre que ela cantava uma música chamada Birdnest, Birdsews. Não faço a menor ideia do que signifique Birdsews, nem o tradutor está puxando isso aqui. Birdnest seria tipo um ninho de pássaro, né? Então, é uma música que faz referência a voar. Tem até uma parte que ela fala da letra, tipo... Ah, me pegue em suas asas e me leve no seu amor, alguma coisa assim. Então, é uma música que ela faz essa referência, assim, um pouco a pássaros. E ela é interessante, quando ela canta isso, os pombos reagem a isso. Eles farfalham, eles se mexem, né? Eles arrulham. Então, é como se essa energia da música alcançasse eles de toda forma. E ela está ali cantando, né? Pensando em quando ela conseguiria um espaço, em quando ela conseguiria uma chance de mostrar a sua arte, o seu canto para o mundo. De sair de onde ela está. Ela vivia na Caldaia, que é o local mais baixo da cidade. Assim como a maioria das pessoas pobres. Em vários momentos no texto é citado que na Caldaia é onde o pessoal mais pobre vive, né? Que o pessoal realmente pega no pesado. E é onde, inclusive, tem problemas como fome, né? Como pobreza, tipo, de miséria. Então, realmente, esses problemas, eles existem. E eles não são muito vistos, né? Nem muito no Mésio, que dirá no Park Heights, né? Que é a parte mais alta da cidade. E o sonho dela era ir para lá, né? O sonho dela era se tornar uma artista. Ela precisava só de uma chance. E essa chance aparece, então, quando ela está ali cantando, não se importa que ela não tenha nenhuma plateia. Não tem ninguém parando para ouvir ela. Ela permanece ali cantando e tem uma hora que ela, pô, naquela ali, na viagem de cantar, ela, pô, ela se esforça. Ela solta a voz assim, se emociona e tal. E quando ela abre o olho, tem alguém olhando ela cantar. É um outro felino, duas vezes o tamanho dela, um maluco gigante. Ele se aproxima e fala, ah, você realmente tem talento. E entrega para ela uma coisa. Ela achava que era dinheiro, mas não era, era um cartão. Ela pega o cartão e lê o nome. Ah, senhor Yetmir. É o Yetmir, né? O Yetmir, ali, dos cabaretes. Ela até se choca de não ter reconhecido ele de primeira. E ela fala, ah, me desculpa. Não, não, tudo bem. Eu vi que você canta bem. Se você quiser, você pode cantar amanhã na Sala Vermelha, às 7 horas da noite. Desde que você, cumpra um serviço para mim. Se você está afim. E ela, na hora ela pensa, é óbvio que eu estou. Essa é uma chance que você não perde, né? Tipo, é uma chance de uma vida. Ela finalmente teve ali uma porta aberta para ela. De ela conseguir chegar em Park Heights para cantar. Em Park Heights, não. No Mésio, né? O local dos cabaretes eram no Mésio. Ela conseguir chegar até o Mésio. Num local onde ela poderia cantar para uma plateia que realmente poderia dar valor para a arte dela. Ela seria reconhecida de fato. Ela agradece e fala que sim, ela estava disposta. E aí ele passa os detalhes da missão para ela. Ela deveria levar um mini carregamento de Halo em vários frascos. Numa bolsa. Até Park Heights. Lá em cima, então. E entregar elas para um cara chamado Renzi. Fazia parte de um acordo que eles estavam fazendo. O Renzi, para quem não sabe. É o nosso amigo aí dos ditadores, né? Dos rebiteiros. E aí, ela aceita então. Sabendo que era perigoso andar com aquele monte de Halo. Mas ela vai. Ela recebe passagens, então. Ela consegue pegar um metrô de classe B. Que ainda é um pouquinho melhor. Mas ainda não são os metrôs melhores, né? De primeira classe. Mas ela está mais de boa. Só que, né? Ela está ali, né? Aquele chacoalhão, né? Volta para o começo do texto, né? Um monte de gente suada, né? O pessoal. Vários trabalhadores ali. Vindo do trabalho pesado. Se movimentando ali entre a cidade, né? E ela está com aquele monte de Halo. E dentro da bolsa que ele entrega para ela também. Tem um vestido. Ela passa a mão naquele vestido. Ela sente aquela seda. Aquele vestido valendo mais do que todo o dinheiro que ela juntou na vida dela. E ela percebe assim como aquilo ali é valioso, né? Aquilo ali é um vestido que ela nunca poderia comprar com a vida que ela tinha. E ela deveria usar aquele vestido, então. Às sete horas, quando ela fosse cantar. E o Jetmir, ele deixa bem claro, ó. Cumpra isso no prazo. Às sete horas, alguém vai cantar. E eu espero que seja você. Se você não estiver lá, vai ser outra pessoa. Ele deixa bem claro isso, né? É a chance dela. O cavalo passou encilhado na frente dela. Ela tem que pular e montar. É isso que ela tem que fazer. E ela vai. No metrô, ela percebe que aquela coisa toda na bolsa dela estava perigosa. Então, ela começa discretamente. Ela consegue se esconder. Ela é um gato, afinal. Ela consegue passar despercebida. Ela se enfia, assim, no lugar que ela consegue. Agora, eu não lembro se ela faz isso no metrô ou antes no metrô. Mas ela tira o relo da bolsa e esconde nos vários bolsos do casaco dela. Ela tem, tipo, um sobretudo, assim. Ela esconde lá. E aí, o que ela faz? Ela está ali, né? Pensando na vida. Quando, de repente, ela ouve um barulho. E o trem começa a parar. O trem vai parando. O trem, né? Vai diminuindo a velocidade. Até que ele para totalmente. Ela ouve mais barulhos. Bum, bum. Ela ouve uns barulhos assim. Não sabe direito o que está acontecendo. E aí, de repente, as pessoas que estão no fundo do vagão começam a empurrar para a frente. Começa a se aglomerar. E ela começa a ficar apertada ali no meio daquela galera. Quando, de repente, a porta do vagão se abre. E entra lá. Caminhando vagarosamente. Olhando para os lados. Fogo verde saindo, literalmente, da sua boca. Pequenas baforadas. E fogo nos olhos. Vindo da sua alma furiosa. Ognis. A segunda em comando dos rebiteiros. A mão principal da Zia Tora. Ela entra, batendo uma chave inglesa na mão. Olhando para a galera. E falando que eles ficassem tranquilos. Os problemas que aconteceram no metrô seriam rapidamente resolvidos por eles. Afinal, foram eles que causaram. Eles dinamitaram a parte de trás e a da frente dos trilhos. Então, não tem saída. Eles estão no meio de um bagulho super alto. Para sair do metrô era só para caminhar entre os trilhos. Ou então, cair para uma morte horrível. E ele começa a falar. Eu estou aqui porque tem alguém carregando uma coisa que é nossa. O velho Renzi está devendo para a gente. E a gente veio aqui cobrar. A gente sabe que tem alguém carregando o pagamento por ele. E esse alguém vai entregar para a gente. A gente vai arrumar os trilhos e vai tudo ficar bem. É assim que vai funcionar. A Kitty não reconhece ela como ognis. Só reconhece ela como uma grande via chino. Por ser alta. Isso é um fato interessante. Aqui, como acontece, tem algumas espécies de lagarto no mundo real. As fêmeas são maiores. Então, quando ela vê uma via chino muito alta, ela sabe que é uma fêmea. E daí ela começa a fazer as conexões pensando em quem seria ela. E aí, essa via chino, a ognis vai continuar falando. Eu sei que esse carregamento foi dado para uma felina. Uma felina não. Uma leonina. Mulher. Que está aqui nesse vagão. E é bom que ela entregue logo. A gente vai pegar. Vai arrumar as coisas. E vocês estarão em casa muito em breve. Desde que ela coopere. Para a sorte da Kitty. Ela estava perto de um local que tinha um diabo. E em volta desse diabo, tinham três outras leoninas. Ela já tinha até se estranhado com ele ali no vagão. Ela tinha pedido espaço e tal. Ele não tinha dado. Então, ela percebe a chance de ela botar aquilo ali como se fosse jogar aquelas leoninas no fogo no lugar dela. Ela dá um empurrão num vampiro que estava ali. O vampiro bate num ogro. O ogro fica puto com o vampiro e tal. Começa a rolar um estranhamento. Ela empurra até aquela leonina e tal. O pessoal ali dos rebiteiros percebeu o que está rolando e causou uma confusão. E ela consegue abrir uma janela e passar pela janela. Ela pula para cima do metrô e começa a andar por cima do metrô. Tentando mirar os telhados que tem ali perto. Era a única coisa mais perto que tinha. Logo, ela percebe que saem, então, do metrô a Ognis. Outros viachinos e outros membros dos rebiteiros começam a perseguir ela. Ela não conseguiu despistar eles de fato. Ela vai correndo, então, pensando o que ela ia fazer. Ela não podia perder aquela chance. Ela não podia se entregar. Ela tinha que cumprir aquela missão. Senão, o mestre Jetmir nunca daria para ela o que ela precisa. E ela tem que fazer de tudo para entrar na família. Porque uma vez que ela estiver lá dentro, ela vai estar protegida. E aí, chega, então, num ponto que ela está num local que ela não tinha mais caminho para baixo. O único caminho seria uma queda mortal e perigosa. A Ognis se aproxima pedindo, falando, entrega logo isso aí, a gente resolve. E aí, ela fala assim, ah, você quer? Então, vai pegar. Ela pega a bolsa e solta. Lá embaixo, os viachinos olham assim, se movem para tentar pegar a bolsa e ela se joga. Quando ela se joga, ela começa a cantar de novo aquela música que mexe com os pombos. E ela, então, ativa algum tipo de magia. Aquela magia chama os pombos para ela. Os pombos vêm voando em grande número. Se juntam embaixo dela como se fosse uma nuvem. E carregam ela para a Park Heights. Levam ela para a parte mais alta da cidade. Ela é deixada numa beira. Ela escapa, então, dos rebiteiros. Ela é deixada numa beirada. Ela lamenta, porque ela perdeu aquele vestido maravilhoso. Mas todos os frascos de relo estavam com ela no casaco. Então, dali ela chega. Ela começa a correr. Ela vai, então, até a loja do Renzi. Era uma loja de doces. O Renzi zoa ela, por ela estar meio maltrapilha e suada. Mas ela entrega tudo o que ela devia. Ela coloca todos os frascos. Ele conta. E ele fala, tá bom. Você fez um bom trabalho. Entrega ali o pagamento para ela. E uma passagem, né? Para ela conseguir chegar de volta no Mésio. E aí, ela, então, vai até lá. O Mésio chega faltando seis minutos para o show dela. Só que ela está toda maltrapilha e suada e sem o vestido. E ela pensa, o que eu vou fazer? Ela, então, entra. Ela é recebida por uma elfa. Os porteiros sabem que ela ia chegar. Deixam ela entrar. São amigáveis até. Uma elfa olha. Ela diz, me embaixo. A gente vai ter que cuidar um pouco de ti aí. Mas, olha, você tem pouco tempo para entrar no palco, hein? Entrar, fazer uma breve apresentação e começar a cantar. Vamos. Ah, não. Beleza. Só passa para o maestro as quatro músicas que eu quero cantar. E daí ela passa para o maestro e vai se arrumar. O que ela faz para se arrumar? Ela não tem muito tempo. Então, ela vai incorporar mais ainda no show um personagem de rua. Quem ela é, de fato. Só que ela vai extrapolar isso para parecer realmente um personagem. Então, ela pega a sujeira, a fuligem, né? Até o barro que está nela. Ela espalha aquilo para ficar mais evidente, né? Aquela sujeira. Ela mexe na roupa para ficar mais maltrapilha, entre aspas. As penas de pombo que ficaram grudadas nela, ela começa a colocar como adereço. Na roupa, no cabelo e tal. E ela assume essa persona, né? De um gato de rua. A LA Cat, né? Provavelmente esse é o nome do porquê do conto. E ela vai para o palco, então. E ela começa a cantar. E as pessoas amam a obra dela. Ela se move, assim, né? Com gestos e passos de quem vive na rua. Ela exagera isso, né? Para ficar bem perceptível no palco. Que ela está querendo exagerar isso. Ela está querendo representar um personagem. Só que a voz dela encanta todo mundo. Ela olha, assim, né? Para a plateia. Ela vê na plateia a Via Chino, a Ognis. Ela vê a Ognis na plateia. E ela fica extremamente feliz de ter conseguido chegar ali naquele ponto, né? Ter conseguido se apresentar. E no final, todo mundo levanta batendo palma, né? E assobiando e tal. O pessoal realmente gostou do número dela. E aí o Jetmir chega, então, no palco e avisa que ela se apresentaria novamente amanhã às 8 da noite, né? E aí que todo mundo estivesse ali. E ele fala, ah, palmas, pessoal. O que te canto? E aí todo mundo, é... E basicamente é assim que termina, né? Ainda tem mais um pouquinho de texto dela se sentindo contente de estar onde ela está. De ter alcançado o que ela alcançou. Mas ela consegue, né? Assim como nos filmes de Hollywood. Ela é mais um exemplo aí de pessoa que saiu lá de baixo através da sua arte. E consegue chegar no topo da pirâmide social. Enquanto ela ouvia aquelas palmas, ela ouve também os pombos que entraram, né? Pelo teto do palco ali, arrulhando e se mexendo. Provavelmente felizes por ver onde sua amiga chegou. Bom, pessoal. Esse conto, ele é bem hollywoodiano, né? Em algumas partes do texto até fica claro, assim, que o autor, ele coloca isso como se fosse realmente uma... Não é uma paródia, né? Porque não está tirando sarro e tal. Mas assim, é uma referência clara a filmes clássicos de Hollywood, né? De um artista pobre, né? Com dificuldades. Que através da sua arte é reconhecido. Tem uma chance de ter um momento ali de ascensão social. E aí problemas acontecem no meio do caminho. Por pessoas que estão tentando se aproveitar de alguma forma. No caso, até a D'Ognes, ela só estava cobrando uma dívida. Ela nem estava querendo sacanear a Kitty em específico. E aí, quando ela chega lá, ela canta e a vida dela muda. É a história básica de ascensão social através da arte. A gente vê muito no cinema americano. Isso é bem comum, tá? Isso me lembrou um filme, que é um dos filmes que eu gosto muito. Que é Augusto Rush. É o som do coração em português. Que é nessa pegada. É um moleque, né? Que também, ele é filho lá de uma violoncelista de ópera. O cara toca numa banda de rock. E aí, eles... Tem uma noite, ela acaba engravidando. O pai quer que ela se livre da criança, tá? O guri vai parar no orfanato e através da música, ele encontra os pais, né? Essa é a pegada. Então, tem toda essa coisa do garoto, através da música, começa a fazer sucesso. Aí, ele acaba caindo na mão do empresário que sacaneia ele. Começa a explorar ele. Ele foge do empresário e tal. Aí, quando ele tá chegando lá, no momento que ele consegue chegar num projeto social que lida com música. Então, as pessoas veem que ele é muito pica. E ele escreve um número de ópera. De ópera não, de orquestra, né? O garotinho lá faz uma orquestra. E aí, ele consegue assim... Ah, é o dia da apresentação dele. Aí, no dia da apresentação, ele acaba tendo problema lá com o empresário malvadão. E aí, ele consegue chegar muito assim, sem querer. E consegue se apresenta. E aquela música faz os pais dele se encontrar. E a família... Enfim. Só dei esse exemplo pra vocês assim. É o tipo de história clássica, né? A gente já esperava. E foi legal. Legal, tá? Gostei assim de ver o que eu vi. Aqui, os rebiteiros aparecem um pouco mais. Não temos um conto específico pra eles. Mas eles aparecem aqui, mais uma vez, como... Entre aspas, vilões. Eles são, tipo, os malvadões que quebram tudo e cobram dívidas e batem em pessoas. E é até estranho pensar o porquê que será que os rebiteiros não tiveram um conto. Eu tenho uma teoria. Alguns aí podem achar que eu tô pensando em política demais. Mas a gente sabe que os americanos, mais do que qualquer outro povo, tem esse medo, né? De... Ah, o comunismo. O fantasma do comunismo. E os rebiteiros representam trabalhadores organizados. Então, eu fico pensando se eles não deram tanto... Tanto enfoque, tanto à luz pros rebiteiros, por eles representarem o que eles têm esse medo. Assim, ah, meu Deus, né? Trabalhadores, que coisa do mal. Porque se for pensar assim, ah, beleza, né? O que que é os mediadores? Eles são advogados, mas eles ficam, né, obrigando as pessoas a assinarem contratos horríveis. Os cabarete, beleza, eles te divertem, mas você tem que dar o que eles querem. Ah, os obscura fazem ali a espionagem e tal, então eles manipulam a informação, né? Os maestros são os mais óbvios. Ah, eles gostam de arte, né? Eles têm curadorias e museus, mas eles são um monte de assassino, né? E aí você pega os rebiteiros, tipo assim, beleza, eles são os trabalhadores, né? Eles montam a cidade e qual que é a parte negativa deles? Fazer greve, esse unir em sindicato? Então é uma coisa que pra gente aqui na América Latina, mesmo que você seja mais pro espectro do lado direito da política, você sabe que, beleza, é uma parte do dia a dia, né? Os trabalhadores vão exigir seus direitos e tal. Se você concorda e discorda, não importa, mas é uma coisa que é comum. Eu tô querendo dizer assim, é comum pra gente que trabalhadores reunidos tenham sindicato, façam greve, façam manifestações, né? Busquem os seus direitos e tal. Faz parte da ordem do dia. E daí eu penso assim, pros americanos, pô, qual que é o grande defeito dos rebiteiros? Ah, eles são sindicalistas, ó. Então, eu não sei se foi esse o motivo do porquê dos rebiteiros não terem um espaço maior na história. Eles simplesmente não têm, né? E a gente vai ficar nessa, né? Pelo que dá a entender, não sairão mais histórias de Nova Capena. E tem algumas coisas que eu espero que vão ser mostradas, talvez, ainda através das cartas. Que uma delas é a questão dos anjos, né? Que a gente comentou até no final do último conto. O Jay Annelli, que é um dos caras que escreveu ali, ele postou no Tumblr dele. Eu, quando eu perguntei pra ele no Twitter, ele falou assim, ó, espera acabar a temporada de spoilers que eu falo contigo. Eu falei, não, beleza, eu espero. Só que depois alguém foi lá no Tumblr e perguntou isso pra ele também. E ele respondeu assim, no final da história, os anjos começaram a acordar. Então, dá a entender que quando a geada usa aquela última magia dela, aquela magia se espalha e os anjos acordam. Começam a acordar. E talvez eles estivessem realmente petrificados naquelas estátuas. Mas por que isso não tá na história, entendeu? Era só ter colocado na história. Aí faria sentido um monte de cartas de anjos. Faria sentido a última deus P.F. chama anjo, né? Assim fica parecendo meio estranho. Não sei. Vamos ver. Era isso que eu tinha pra falar, pessoal. A próxima parte de história que a gente vai ter ainda. Sendo aquele texto que o Wizard sempre lança falando da lore, das personagens lendárias. Isso provavelmente vem semana que vem, depois que sair todos os spoilers do Commander. E aí, então, a gente volta aqui pra falar um pouquinho mais da história de cada um dos personagens. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário e se inscreve. Valeu. Abraço. Abraço.